E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos Toledo. A economia até melhorou em vários aspectos desde o auge da recessão. A questão é que está longe de recuperar o que perdeu e isso mantém a percepção de uma situação pior. O que melhorou não trouxe, na verdade, muito alívio para a população em geral. O desemprego diminuiu, mas continua alto. Os juros também recuaram, mas o crédito não teve a redução no custo no mesmo ritmo. A corrupção, as denúncias contra o presidente, o mal estar com a política, tudo isso gera uma insatisfação muito grande. Sendo que há risco até de alguma perda em relação aos poucos ganhos obtidos na atual gestão. O mercado, segundo o relatório Focus do Banco Central, já derrubou a projeção de crescimento deste ano para 1,94% e pode cortar mais. Podemos ficar muito perto da expansão medíocre do ano passado. A economia, que já mostrava uma enorme dificuldade para reagir, agora sente os efeitos da paradeira, da perda de produção provocadas pela greve dos caminhoneiros, com reflexos também na inflação. A previsão do IPCA para este ano subiu para 3,82%. Ainda é bem baixo, inferior à meta. Só que antes se contava até com o Banco Central tendo de cortar mais a taxa básica de juros para não deixar a inflação abaixo do piso da meta, que é 3%. E mesmo com os índices baixos, é difícil convencer o consumidor que a inflação está baixa de fato, com os combustíveis, tarifa de energia, outros preços tendo avanços na faixa dos dois dígitos. Enfim, o país vai crescer menos com inflação maior, mais dúvidas quanto à evolução das contas públicas, até pelo acordo feito com os caminhoneiros. Não se vê chance de o governo avançar politicamente com uma agenda mais positiva e o quadro eleitoral continua muito indefinido. Tudo isso afeta a percepção da sociedade quanto ao cenário econômico, traz mais incertezas, o que tem provocado essa instabilidade que estamos vendo no mercado financeiro e ainda compromete a confiança dos agentes econômicos, com consequências sobre decisões de investimento e consumo. Estamos de fato num ciclo pior, que já contamina as projeções para 2019. Boa noite. Boa noite.